Oi meninos e meninos, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouco sobre revitalização. Sabe aquele dia que seu cabelo não acordou legal, então você tem que sair, seu cabelo não tá legal? Então eu vim dar essa dica hoje rapidinho. Eu acabo fazendo revitalização, tem gente que molha, tem gente que passa creme, eu já passei muito creme até descobrir isso aqui, até descobrir isso aqui. Na verdade eu já tinha isso aqui há um bom tempo e eu sempre tentava usar ele, já tentei usar só ele, já tentei usar com óleo, já tentei usar com a manteiga, já tentei usar com creme, já tentei usar com vários cremes e nunca dava certo até o dia que eu usei ele seco. E foi assim que meu cabelo gostou de usar esse relaxante natural da Capsulin. Que é esse redutor de volume, relaxante natural, sem química, de transformação. Ah, uma coisa que é importante dizer, esse aqui é um produto, é um gelzinho. Então ele é um gelzinho, ó. Gelzinho amarelo, opa, laranja. E é esse gelzinho, meu até acabou. E é essa belezinha aqui, então é um praqueles dias que seu cabelo não tá muito legal, pra você também que comprou esse produto e ainda não conseguiu usar porque ele não gostou muito. Então você pode estar usando ele seco, que pode ajudar. Eu fiz a revitalização. Agora é pouco, já tá seca. Tem uma parte meio úmida aqui assim, mas tá praticamente seco já o cabelo. E ele fica assim, bem volumoso, brilhoso também. E como aplicar? Geralmente eu divido o cabelo como se fosse passar um creme normal, finalizar o cabelo. Divido o cabelo e vou passando. Às vezes eu consigo dividir ele em cinco, às vezes eu consigo dividir ele só em três. Vai depender do quanto o cabelo tiver embaraçado, você conseguir dividir, né? Cuidado, né? E claro, com muito cuidado, né? Pra gente não arrebentar nenhum fio. E você vai passando desse jeito. Eu já gravei esse vídeo pra vocês outro dia, mas a qualidade não ficou mais tão boa, então eu decidi regravar. Mas eu vou colocar aqui as imagens pra você dar uma olhada também, mais ou menos um antes e um depois. Só pra vocês terem uma ideia, mas foi o mesmo jeito. Fui dividindo o cabelo e fui aplicando de gelatina. E é isso que eu vim mostrar pra vocês hoje. Essa revitalização maravilhosa, que meu cabelo adora. E me salvou muito uns dias pra trás, porque eu acabei usando muito shampoo com queratina e meu cabelo ficou meio ressecado. Então eu não tava tendo tantos day-afters legais. Então pessoas, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então se vocês tiverem gostado, me dê um joinha. E se você ainda não for inscrito, se inscreve pra receber todas as atualizações do canal. Me segue também lá no Instagram, curte a fanpage. E é isso. Beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!